Duarte Pita-Negrão, o homem que lê todas as notícias. Não, 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 eu só leio as gordas. E é verdade. É um problema que ele tem. Nos Estados Unidos instalou uma cena de pancadaria entre passageiros de um avião porque um deles não queria usar máscara. Pois, pois, claro. Foi o Trump, não foi? Foi no Air Force One. É que é paz ter sido. I don't wanna wear a mask, I don't need, I have the best immune system. Boa! É bem melhor que o Luís Franco Bastos. Não é? Eu não imito nada bem o Luís Franco Bastos, por acaso. Eu gostei imenso. Basta o Luís. Segundo astrónomos, poderá haver planetas melhores que a Terra para vivermos. Já segundo astrólogos, Mercúrio está na terceira casa e significa que todos são pantufa com ascendente bebida e vão ter uma semana de porcaria. Pá, agora vocês é que sabem. Não sei, pelo simples não evitem. Vocês me obrigaram a pensar. Sou ascendente pantufa. És ascendente pantufa, não és? Sou. Sempre sabia. Rita Pereira, surpreendida por onda enquanto pousava à beira-mar, faz sentido, malta. Normalmente as ondas é nas montanhas, centros comerciais. Onda, você por aqui. Mesmo à beira-mar, você quer é like. Fazem notícia de tudo, não é? O que é que eu queria? E para terminar uma boa notícia, demónios da Tasmânia estão a ser reintroduzidos na natureza após terem-se tenido há 3 mil anos. E temos o comentário de um deles que diz que... Não estás a ser sério, Eduardo. Não estás a ser sério. Desculpa. Mas espera aí. Falta ouvir o outro. Que diz... Não, não, não. Salvador, não. Salvador, a tirar de mim. Mas podemos só tentar falar um bocadinho a sério sobre esta notícia. Se eles se extinguiram, como é que os voltaram a... Não interessa, eu leio o título. Tu queres agora que eu te dê pormenores? Está tudo bem. Pronto, ok. Vamos procurar na internet. Não vamos falar disso então. Só grandes músicas. Só vão ter.